E aí meus queridos aventureiros, tudo bem com vocês? Eu sou o Lynx e estamos na parte 2 do vídeo dos Updates. Roda a vinheta! No vídeo sobre o Updates de hoje, vamos falar sobre os sistemas de Marketing e do nosso DP, que mudou nos tempos para cá. O limite do Marketing agora é de 400 itens. Você não pode comprar, cancelar ou processar quando o seu DP estiver cheio. Como assim? Eu não posso fazer uma compra no Marketing, assim como também eu não posso cancelar uma oferta minha no Marketing. Mas o que isso significa? Se o seu DP estiver cheio, obviamente caso você queira cancelar uma oferta sua, esse item deverá voltar para o seu DP. Não vai ter espaço para ele lá. É o mesmo caso você queira comprar um item. Qual é a capacidade? Vou falar para vocês. A capacidade do DP é por slots, e não por itens. Como assim? Existem itens destacáveis que ocupam o mesmo slot. Por exemplo, eu posso ter 100 runas que ela vai ocupar o mesmo e único slot. Nossa, parece pouco? Eu vou mostrar para vocês que não. Está vendo? Este é o nosso DP. Na verdade, é a primeira página do nosso DP. Como seria 400 slots? Quantas páginas dessas você veria na sua tela? Aí está. Este seria o seu limite máximo para o seu DP. Tudo isso você vai poder encher de item. Bastante, né? E o que mais mudou? Teve a unificação dos DPs. O que seria isso? Agora o seu DP é global. Não importa em qual cidade você esteja. O seu DP vai ser o mesmo para todas. Claro que depende também do servidor em qual você esteja. Se você estiver em um servidor, o seu DP vai ser um. Se você pular para outro servidor, o seu DP será outro. E agora vamos falar sobre a troca de servidor. O famoso pulo. Então vamos lá. Como é que funciona? A troca de servidor do OpenPVP para o OpcionalPVP não precisa esperar uma semana. Você pode solicitar a troca após 10 minutos. Então se eu estou no OpcionalPVP e quero pular para o OpenPVP, no caso o servidor global NA1, basta que eu clique e mude. Mas para que eu possa voltar eu devo esperar 10 minutos. O que é o pulo? O pulo nada mais é do que o seu servidor casa, por assim dizer. E você quer pular para um outro servidor que não é a sua casa. Por exemplo, eu estou no SA1 e eu quero pular para o SA2. Se eu fizer esse pulo, eu tenho que esperar uma semana para que eu possa retornar para o meu outro servidor. O que acontece? Muitas pessoas têm essa dúvida, ainda mais no momento da War. Quando estoura uma guerra em um servidor, muitos players de outro servidor pulam para o seu servidor. E aí você tem a opção de lutar a guerra no seu servidor ou pular para outro servidor. No caso, fugir para outro servidor. Porém, quem pulou no seu servidor para te atacar, vai ficar preso uma semana no seu servidor. E se você pular para outro servidor, você ficará preso no outro servidor por uma semana. Esse é o pulo. É por isso que muitos players precisam esperar o pulo de alguém. Beleza? Vamos agora para o mapa. O que mudou no mapa nesses últimos updates? Foi adicionada a área de treino em Panuki. Agora você pode treinar na Ilha de Gil. Não é preciso ficar voltando para a Lunara para que você possa treinar. A cave de larva agora é maior. Lembra daquela cave que era bem apertadinha das larvas? Agora ela está bem maior. Foi adicionada uma arena X1, 100% de dano. Então, se você quer chamar, desafiar ou lutar contra uma pessoa, você pode ir até a arena. E você não vai pegar PK dentro da arena. Você vai poder lutar com os outros players até a morte. Com 100% de dano. Porém, é um contra um. Foi adicionada uma cave de Small Dragon. Agora você pode caçar os pequenos dragões. Todas as caves foram remapeadas. Então, galera. Toma muito cuidado para quem está voltando a jogar agora. Ou para quem não se familiarizou com as hunts ainda. Porque na hora de explorar, vocês vão notar muita diferença nas caves. Eu vou fazer um vídeo mais para frente, caso vocês queiram. Atualizando todas as hunts de cada cidade. Por exemplo, vou pegar Lunara. E vou gravar a hunt de todas as caves de Lunara. A hunt de Dragon. A hunt de Royal. A hunt de Orc. Mostrando como que é o mapa. Igual eu fazia antigamente aqui no canal. Voltando ao assunto. O TP de Dragon Island agora só pode ser pisado se estiver com o item do Dragon Egg. Por que essa medida precisou ser tomada? Muitos players estavam trapando a passagem para Dragon Island. Fazendo as famosas traps PKs. Agora isso não é mais possível. Outra mudança que teve ultimamente. Foi nas spells. Foi o acréscimo do feitiço Find Target. Ou Find Target. Ou traduzindo para muitos aí. Yeshiva ou Exiva. Essa magia foi feita para todas as vocações. Então você pode localizar os players agora que estão online. Caso vocês também tenham dúvida de como utilizar essa magia. Deixa nos comentários aí que eu farei um vídeo também só dela. Explicando como é que você usa essa magia. Os healers agora podem usar as outbreaks. Os druidas. Como vocês gostam de chamar. Então para facilitar um pouco mais a vida deles. A ulti break rune agora está de volta para que eles possam estar usando. Não só os mages. E o treino offline também ganhou um bônus. Para os mages e para os healers. Se vocês estiverem equipados com a Enchanted Boots. É uma botinha da quest. Caso vocês queiram também que eu faça um vídeo. Deixa nos comentários aí que eu vou fazer um vídeo sobre essa quest também. Explicando como é que você faz ela certinho. De maneira rápida. E sem gastar muito. Então se você estiver equipado com essa botinha. Você for Mesh ou Healer. Você vai ganhar um bônus no treino offline. Foi melhorado o loot do Necromancer. Do Dry Dragon. Do Dark Dragon. Além também do Boss da Tarsk Frost. Agora a Witchfinger. Está mais fácil também de ser dropada. Dark Hydra. Mishk Hydra. Também dropam o Hydra Egg com muito mais frequência. Foi aumentado o atributo de defesa. Da Demon Axe. Frost Axe. Além da Demon Sword. E Frost Sword. Aumentado também o atributo de defesa do Frost Shield. A recuperação da Chanté de Boots foi aumentada em 50%. Aumentado o tamanho das Backpacks de Vampire. Demon Frost. E foi também adicionado os detalhes do item. Na hora que você der look. Tanto no Market. No Trade. Ou com NPCs. Você poderá ver os atributos de cada item. Novos atributos para os itens também foram adicionados. E atenção. Aos itens com vocações específicas. Você poderá equipar. Mas não poderá aproveitar do bônus. Caso aquele item não seja para sua vocação. E novos itens foram também adicionados. Como os Spellbooks. E os Rings. Vou mostrar os itens para vocês aqui na tela. Foram adicionados também o DP na cidade de Dragon Island. Agora você pode morar lá. Não há necessidade de ficar voltando toda hora para Lunara. A nova ilha foi adicionada. E se chama Umbra. Você também pode morar lá. A cidade foi planejada para level baixo. E para levels altos. Com ponto de treino. Boss. Locais de caça. Monstros. Tasks. Itens. I niente pieceis. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti